Música Música Cinco da manhã no dia conhecer A pista ainda tem um cavalo correr O livro de terra já foi o terceiro Carra todo rolando tu pra lá me beba Procurando a área pra ligar pra ela Vendo sabendo que ela não vai me atender Toda vaquejada mas com a mente perda Converte no cazzo A lo dejo Chore A lo dejo chore Quando tocco a nossa musica lebre Chore, chore Chore, chore Zambadita mia loria Chore A lo dejo chore Quando tocco a nossa musica lebre Chore, chore Chore, chore Chore, chore Chore, chore Chore, chore Chore, chore Sali da branca, segura Eita, Moisés, te aborre, tchau Cinco da manhã no dia conhecer A pista ainda tem um cavalo correr O litro de terra já foi o desejo Dá pra bolo rodando, eu tô pra lá de tempo Tô curando o ar, eu tô ligando pra ela Até tô sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas pra mentir nela Um vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha lourinha, chorei É o rio, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha lourinha, chorei Eu choro meio, ô saudade Mas tá em casa, tá com o lourinho Alô Daniel, alô Terezinha Meus amores Alô Ed, alô Bândia, alô Júnior Meus amores também, alô Paixões Meus amores da minha vida Alô Polícia Militar Alô Conselho, sei lá Alô Guarda Municipal Segura Alô Canais Alô Het Alô 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 Tchau.